Estreando aqui no programa Negócios e Oportunidades, Up Escola de Beleza. Pra você que perdeu seu emprego, tá desempregado? Homens e mulheres, marque bem este nome, venha fazer uma aula gratuita. Eu tô aqui com a Marlene, ela é diretora técnica, ela também é graduada em estética e tem um grande diferencial que realmente dá pra ganhar dinheiro. Cabeleireiro, cabeleireira, manicure, barbeiro, por que não? Sim, venha para a Up Escola, única escola intensiva de Campinas. Apenas seis alunos por sala com aulas práticas de verdade a preço justo. E olha, eu percebi aqui que o clima é muito agradável, tanto é que a Letícia vai conversar com a gente, né Letícia? Por que você escolheu a Up? Eu escolhi a Up porque é a única escola que tem um curso intensivo em Campinas, em três meses você aprende, já sai trabalhando, já estou ganhando dinheiro e é um preço muito acessível. É isso aí Letícia, é muito bom a gente ver as pessoas felizes, né? Sim, clima legal. 16 cursos. Entre eles, cabeleireiro, manicure e barbeiro. Venha participar de uma aula grátis. Não só nem agendar, Avenida Ducheta. 151. Telefone. 3308-5676. Faça parte também deste mundo da beleza e ganhe muito dinheiro. Up Escola de Beleza.